Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído, você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que tá certo. Claro. Amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso e não tem medo do xadrez, ouviu? Mas o perereco foi aqui perto da sua casa mesmo. A senhora ouviu alguns tiros por aqui? Não, capaz. E depois eu não escuto bem nos ouvidos, sabe? Porque é o drummo de bruxo. Mas a senhora não ouviu nenhum barulho estranho? Ai, seu delegado, eu não escutei nada, eu não ouvi nada, eu não sei de nada. Então, eu não posso falar nada, não é? Vamos embora daqui. Oi, minha menina. É? Mas o que será que o camarão estava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá. Esse homem sempre gostou de mim. A gente sabe lá as coisas. Oi! Minha menina, o que é isso, minha menina? Vai me dizer que a senhora ainda... Ainda contribui. Oi! Ai, que pagodeira, meu Deus. Eu conto essas coisas pra você, que você é da minha família. Eu tô com 86 anos, mas eu tô me sentindo agora tão bem. Eu tô com um corpinho de mocinha. As minhas pernas, precisa ver, ó. As carnes tá firme. Põe a mão. Põe a mão, homem, pra ver. Põe a mão pra ver. Até logo, minha bebida. Não vai embora, homem. Tem outras coisas pra mostrar. Eu não quero ver mais nada. Vai, planta batata, tchau. Vem cá, bobo. Vem cá, que eu quero te mostrar os retratos de mocinha. Vai ser difícil esclarecer o crime. Mas, às vezes, o acaso intervém e ajuda a justiça. Isso é verdade. O máximo, delegado. Já descobriu alguma coisa? Não. Já se passaram 30 dias e até agora nada. Mas estamos averiguando. O senhor que deve ser advogado também. Sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Peraí. O advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado. Eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio tá virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia. Ela já começou com o negócio de querer engastaiar comigo aí. Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído. Você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que tá certo. Claro. Amanhã, prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso e não te lê do xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É de manhã, vou trabalhar.